Fim de uma semana intensa de trabalho, o Portimonense prepara a pré-época. Vítor Oliveira faz um balanço positivo ao comando dos seus pupilos. É um balanço positivo. Temos a generalidade dos jogadores que apareceram dentro do que era normal que acontecesse. O empenhamento tem sido também dentro daquilo que todos esperamos e que é o exigível. É uma equipa profissional com muitas responsabilidades, porque esta equipa vai ter muitas responsabilidades no próximo campeonato. Estamos ainda à espera de alguns jogadores. Não temos o plantel completo. Temos algumas situações que estamos a tentar resolver no mercado. Ainda falta muito tempo para ter ofensos no mercado. Por consequência disso, não precisamos nos precipitar. E os trabalhos vão ocorrer dentro de toda a normalidade, com o empenhamento total de toda a gente. Tem sido frutuoso. A integração dos jogos dos jogadores tem sido bem conseguida. E até este momento não temos nada em contra. Antes pelo contrário, tem sido tudo muito positivo. Também é perfeitamente natural que aconteça nesta fase inicial. O regresso das férias não trouxe grandes alterações. Tivemos um jogador que apareceu com peso a mais. De resto, toda a gente veio com peso dentro do que é habitual na temporada passada. Por consequência, não tivemos qualquer problema relativamente ao peso. É evidente que uns aparecem melhores que outros. É perfeitamente natural. Basta treinar um bocadinho mais ou menos durante as férias. A integração dos novos métodos de trabalho tem sido também extremamente positiva. Há o cansaço natural deste início da época, que é perfeitamente normal e acontece todos os anos em todas as equipas. Mas os jogadores apresentaram-se em perfeitas condições. Agora pensa-se no estágio a Norte. Uma semana cheia de atenções. Vai ser uma semana fundamentalmente de observação, de reconhecimento de novos processos, definir-nos claramente aquilo que pretendemos e a forma como pretendemos jogar. Vai ajudar a definir o nosso modelo de jogo, aquilo que pretendemos para a equipa. Vai dar para ver como é que se está a desenvolver a integração, o conhecimento e as capacidades dos novos elementos. Vai-nos também possibilitar a alguns jogadores que estão sob observação, que possamos realmente tirar conclusões mais válidas e mais precisas e mais justas até. Penso que vai ser importante porque a jogar a visão e a entrega e a perspectiva é completamente diferente do treino. Treinos e jogos de preparação intensificarão o estágio numa altura em que o plantel ainda não está fechado. Não, nunca nenhum plantel está fechado. Com esta janela tão larga de oportunidade relativamente à aquisição dos jogadores, nunca podemos dizer que está fechado. Irão acontecer reajustamentos, irão acontecer mudanças com entradas e saídas, mas neste momento temos o plantel mais ou menos definido. Precisamos de um ou outro pormenor, precisamos da vinda de um ou outro jogador que já estão devidamente referenciados e que pensamos que durante esta semana irão juntar-se à equipa. E depois vamos vendo, mediante o que os jogos nos indicarem e as necessidades que vamos ter. O técnico Alvinegro reafirma que o trabalho valeu a pena. A semana positiva foi uma semana em que não tivemos grandes problemas de lesões, o que é sempre importante neste início de temporada. Os jogadores tiveram uma aplicação máxima, o clima também ajudou um bocadinho, as manhãs nem sempre foram com demasiado calor, o que ajuda sempre a que o rendimento possa ser melhor, o objetivo do treino seja melhor conseguido. O empenhamento e a integração têm sido no limite, pensamos que foi uma semana absolutamente positiva, o que seria de estranhar é que não fosse assim tão positiva como foi. O portimonense, agora com o título de campeão no Palmarés e já na Primeira Liga, tem um lema que defende afincadamente, trabalho. Sob a batuta de quem sabe que há muito para fazer. Mais três minutos, vamos. Tchau.